Como prometido no último vídeo, eu vou dar continuação ao vlog, né, eu terminei o vídeo passado mostrando os preparativos, né, pro aniversário da minha sobrinha e aqui já estamos nós no dia do aniversário dela, que foi na terça-feira, né, olha aqui a lindeza, gente, completando um aninho, olha esse sorriso, ela brincou demais, se divertiu, todos nós nos divertimos, né. Essa foi a decoração da festa, o tema da festa dela foi frutinha e eu não sei se vocês lembram, mas esse local foi o mesmo local que foi a festinha de aniversário da Maju, vocês lembram que tem vídeo aqui no canal? O primeiro aninho da Maju, a festa foi fazendinha e foi nesse mesmo local aqui, é um local bem gostoso, minha irmã teve a ideia da gente fazer, colocar essas mangas como centro de mesa, gente, é manga de verdade, a gente tinha um balde de manga que a minha prima trouxe, porque nós estamos na época de manga, né, então sempre tem muitas mangas e a gente colocou assim, olha um pratinho e colocou em cada mesa e virou centro de mesa e ficou ótimo, tá tudo bem, teve gente que além dos docinhos, das outras coisas, ainda comeu manga na festa. E é isso, gente, aqui ela deixou esse espacinho pra colocar os presentes, as lembrancinhas que a minha irmã pediu da Shopee, igual eu pedi no aniversário de três aninhos da Maju, né, eu também pedi essas coisinhas da Shopee, que é revistinha, massinha, aí vem um molde de massinha, né, e aqui o local é bem gostoso, tem uma piscina, no tempo tava meio fechado no começo do dia, mas depois abriu um solzinho, ficou até gostoso, a gente conseguiu entrar, conseguiu aproveitar, foi muito bom. Opa! 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 Levanta, levanta! Já botou? Levanta, levanta! Festa acabou, todo mundo já saiu, a gente tá aqui limpando, assim, terminando de organizar, só a Maria Júlia que continua ali descendo o escorregador, porque a filha da menina não termina, né, porque tem energia ainda, não bastou brincar o dia inteiro, então ela ainda tá aqui brincando sozinha, o restante, estamos aqui finalizando só, juntando as coisas, já estamos indo, a minha mamita ali passando, foi uma delícia, gente, foi super legal a universalidade ali, ela aproveitou, curtiu bastante, foi uma gracinha a decoração, brincamos bastante nessa piscina, nossa, olha a cor da piscina que ficou, estamos crianças brincando. A carne tá no fogo, aqui eu tô fazendo um arroz fresquinho, e aqui é um arroz de ontem, na verdade é o resto de algum salgadinho e do arroz de carreteiro que a minha tia fez, não tem mais peça, sobrou, a gente trouxe um pouco pra casa e vai esquentar também isso aqui, porque meu marido não foi, né, ele tava viajando atrás, e aí ele queria muito tomar o arroz de carreteiro da minha tia, queria os salgadinhos, a minha mãe lembrou de trazer pra ele, a gente sentou tudo aqui na vida de dia, e a gente vai no salite. Ai, teve uma inscrita que perguntou, na verdade ela disse que ela queria ver as maritinhas, né, lá na festa eu não mostrei, mas elas ficaram assim, ó, sobrou bastante, gente, a gente fez, eu acho que mais de 40, não vou mexer nessa massinha não, peraí, aí ó, eu montei assim, uma camada de massa de bolo, ou uma de recheio, essa branca que tá parecendo um recheio de prexígio, e por cima, bolo mais uma calda de chocolate, que a minha irmã comprou, o negócio de fazer a calda de chocolate, que é, acho que é 60, 70% de cacau, as bolinhas de chocolate que você derrete, né, e vira, e olha, eu ainda não comi, gente, porque foi até um corrido ontem que eu não comi, mas trouxe pra comer em casa, né, então, aqui tem quatro maritinhas, e quatro maritinhas aqui, duas framindas pro alho, pra Maju também, né, vamos dividir com ela, mas foi assim que ficaram as maritinhas, na verdade é tipo assim, um bolo no pote, sabe, bolo no potinho. E no período da tarde, depois daquela sonequinha da Maju que vocês já conhecem, nós fomos até o supermercado pra fazer algumas compras, pra comprar aquilo que já realmente tava acabando ou já havia acabado aqui em casa. A gente sempre faz isso, só vamos comprar aquilo que realmente não tem. Então, por exemplo, não compramos óleo, não compramos vinagre, não compramos sabão líquido, porque eram coisas que já tinham em casa e eram suficientes pra passar esse mês de novembro. Então, a gente só comprou outras coisas. E a parte de proteínas que são, né, as carnes, enfim, carne bovina, carne de frango, etc., nós também não compramos porque a gente prefere comprar no açougue. Próximo a nossa casa tem um açougue bom, então, e o preço também é bacana, então a gente prefere comprar lá. Verduras e legumes é uma coisa que a gente pega bem pouquinho no supermercado, só pra passar uns três dias mesmo, pra fazer alguma coisa ali no almoço, na janta. E o restante a gente prefere comprar no hortifruti mesmo toda semana. Então, a gente, além dessa compra, né, que a gente faz assim, a compra do mês, a gente faz uma compra semanal de carne e de verduras e legumes. Uma marca de R$ 1,99, mas é só uma. Essa aqui é R$ 3,19, mas vem R$ 4,00. Vou pegar essa, então. E uma esponja de ar e... Achei uma mais barata. Essa é R$ 3,19. Essa aqui é R$ 2,19. E essa aqui é R$ 2,19. Chegamos em casa já meio tarde, gente. Eu vou mostrar aqui bem corrido pra vocês o que nós compramos, porque eu tenho que ir pra igreja, porque hoje eu tenho que sair da cantata de Natal. Então, ó, algumas coisas eu já fui abrindo aqui pra gente comer agora, porque eu servi uma janta rapidinho pra Maju e eu também comi. Então, eu abri aqui o pacote da batata palha, eu abri também, abri duas caixinhas de creme de leite, misturei com a carne que eu fiz. Eu fiz uma carne picadinha no almoço, aí agora na janta eu acrescentei creme de leite, aí virou estrogonofe, perfeito. Enfim, aqui, ó, como eu falei pra vocês, comprei só um pouco de batata, um pouco de tomate e um pouco de cebola, que é aquilo que a gente mais usa, assim, né, no dia a dia. As outras verduras, legumes, vamos deixar pro outfit. Eu comprei um negócio desse aqui, que é o torrone. Gente, isso aqui me lembra do meu pai. Na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, meu pai ama isso daqui. Aí eu comprei dois, um aqui pra casa, e eu comprei o outro e dei pro meu pai, e ele adorou. Aí eu comprei aqui umas besteirinhas, né? Duas bolachinhas, passatempo aqui. Uma caixa de sucrilhos. Fazia tempo que a gente não comprava sucrilhos, porque, ultimamente, essa caixa tava muito cara. Agora, se eu não me engano, acho que ela saiu 33 reais, mas antes ela tava bem cara. Compramos seis caixinhas de creme de leite, como eu falei, duas. Nós já utilizamos. Uma pimentinha, eu não sei vocês, mas eu amo comer com esses molhinhos de pimenta, gente. Amo, amo mesmo. Nossa, a comida, pra mim, tem que ter um molhinho de pimenta. Aí pegamos aqui o molho de tomate, né? Como sempre, eu sempre pego esse daqui de 300 gramas. A marca, eu sempre opto pela que tiver mais em conta, né? Não sou fiel a nenhuma marca de molho de tomate. Pra mim, eles são todos muito parecidos. A massa de bolo da Petit, eu gosto. E é sempre a mais barata mesmo. Se eu não me engano, acho que saiu 4,15. Eu peguei uma só de laranja e uma de chocolate. Eu gosto daquele de floresta negra, mas não tinha. Eu também peguei duas caixas de leite. Aqui, uma eu levei ali pra casa da minha mãe. Mas foram duas caixas de leite desse aqui. Leite integral líder. Peguei uma caixa de chá, porque eu não estou tomando mais café, gente. Eu acho que já vai fazer o quê? Dois meses que eu estou sem café. Então, eu não tô tomando café. Então, eu comprei esse aqui, chá leão. Eu prefiro comprar chás, aqueles que vendem em outros estabelecimentos, que vem um saco grande, sabe? Porque o chá, assim, na caixinha, eu acho caro. Mas, né, aquilo eu tava precisando. Então, eu gosto de tomar um chazinho. Então, eu peguei esse daqui. O melhor de todos, sem dúvida, né, é o capim cidreira mesmo, né? De fazer chá. Eu ainda quero ter na minha casa plantar essas coisas pra eu ter o chá ali à minha disposição. Pra ser mais fácil. Comprei esse pote de toddy. E três latas de milho. Três latinhas de milho. Esse aqui foi a Maria Júlia que escolheu. O Aleph gosta desse salgadinho e ela sempre vê ele comendo. Aí, agora, ela tá nessa onda também. Mas, é que a gente compra um salgadinho pro mês duro, né? Porque, assim, a gente não come com frequência salgadinho, nem é muito saudável. Enfim. Comprei esse pacote Frant 3, desse daqui. Do macarrão Penny. Eu sempre comprava o parafuso. Mas, agora, gente, meu marido falou que não gosta de macarrão parafuso. Não sei de onde surgiu isso, mas ele me falou só agora. A vida inteira eu comprando macarrão parafuso e ele me fala agora que não gosta. Aí, eu comprei o Penny. Comprei essas duas massas de lasanha. São baratinhas essas massas de lasanha. Quando faremos lasanha? Não sei, gente. Quando? Quando a gente puder. Porque o preço da mussarela, né? Então, foram três pacotes de pene. Dois pacotes de massa de lasanha. Três pacotes desse macarrão aqui. Que é o espaguete. E aí, eu pego essa massa que é sem ovos. Ela é mais barata. Peguei três salgadinhos desse. Que é o espaguete torcida. Um de cabecador. Um de queijo de cebolho de churrasco. Alguns pacotes daqui de queijo parmesão. Da marca mais barata que tinha também. Esse daqui é um pacotão de suco. Ele faz dez litros. Lá naquele projeto, lá naquele Ministério Batista, que eu sou voluntária, uma vez eu comprei vários pacotinhos pequenos de suco pra levar pra lá. Mas aí, eu vi que eles sempre compram esses pacotes grandes. Porque eles falam que compensa mais. De verdade. Acho que foi cinco e pouco. E ele faz, ó, dez litros. Então, esse aqui eu comprei não aqui pra casa, mas pra levar lá pras crianças do Ministério. Sabe? Quando eu vou lá, eu vou lá todas as terças-feiras e eu faço lanche pras crianças. Então, eu vou levar esse pra fazer suco pra elas. E comprei esse pacote aqui de farofa. E eu tô achando a farofa muito cara. mas a gente gosta de farofa. Então, fazer o quê? A gente tem que comprar. Era a que tinha. Peguei o pacote de feijão. Feijão paquito. Já usei esse feijão várias vezes. Pra mim, ele é um feijão bom. Comprei... Esse daqui é trigo pra quibe, né? Mas eu uso pra fazer tabule. É que eu amo, gente. Eu amo tabule. Faz tempo que eu não faço. Então, eu comprei pra fazer tabule. Quando eu quiser, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Me falem aqui se vocês querem. Um pacote de arroz. Sabor Sul. Era a marca mais barata que tinha. E aqui eu peguei uma escova. Porque agora que eu cortei o cabelo, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu cabelo só fica bonitinho nesse corte que eu fiz quando ele tá escovado. Então, eu comprei essa escova aqui porque eu tenho um secador em casa, mas eu nunca tive uma escova dessa. Aí, agora eu comprei essa escova pra ver se eu consigo escovar o meu cabelo em casa. Porque, assim, meu cabelo é liso, mas quando ele seca, as pontinhas ficam pra fora. E pra ficar bonitinho no corte, as pontinhas têm que ficar pra dentro. Então, eu comprei a escova pra conseguir escovar as pontinhas pra dentro. Pegamos aqui uma embalagem que vem em 50 sacos de 50 litros. E eu peguei shampoo e condicionador. Faz tempo que eu não usava esse shampoo. Eu gosto tanto do cheiro desse shampoo, gente. Nossa, o cheiro desse shampoo é maravilhoso. Eu não uso com muita frequência, mas de vez em quando eu compro dele, porque eu gosto bastante. É um pacote de absorvente que vem com 16 unidades, dessa marca Diana. Era a marca mais baratinha também. E eu comprei quatro detergentes, mas dois eu vou levar pra minha mãe. E aqui eu também comprei duas caixas de tintura pra cabelo, que tava na promoção pra minha mãe. Então, eu levei lá. Esses aqui eu esqueci de levar, mas na verdade, dois desse é pra ela e dois é aqui pra casa. Peguei esponja de aço. Eu tinha pego uma Solan, como vocês viram no vídeo, mas acabei trocando, porque achei essa mais barata. Sim, gente, pode fazer centavos de diferença, mas eu sou aquela que troca o produto. A não ser que é realmente uma marca que eu falo, não, não tem como comprar o mais barato. Por exemplo, os sucrilhos. Eu já comprei outras marcas, gente, mas não dá. Eu só gosto dos sucrilhos da Kellogg's. Nenhum outro pra mim é igual. Agora, tem outras coisas que eu acho que são iguais, eu compro. A esponja eu também peguei, a mais baratinha. Então, saiu R$2,99. Este pacote, que contém quatro esponjas, e este pacote de papel higiênico fofinho, que vem com 16. Leve 16, pague 15. Eu sempre compro desse. Tirando essas coisas, eu também comprei um pouco de mortadela, um pouco de mussarela, eu também comprei um pacote de bacon, mas eu coloquei tudo na geladeira. Essas coisas que eu comprei já de geladeira, eu já guardei. Eu só tô mostrando pra vocês as outras coisas. Foi uma compra que, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o valor, mas eu acho que ela deu R$400 e pouco. R$468,00, aí teve um desconto, aí ficou quase... Não, R$468,37, é que meu marido pagou quase tudo no Vale Alimentação, e o restante ali enterou em outro cartão. E como não passe de mágica, só que não, tudo já está aqui na minha dispensa. Então, eu deixo sempre essa parte pra guardar azeite, óleo, sal, tempinho, né? Fica aqui nessa minha bolidinha giratória. Deixei o pacote de suquinho aqui pra eu não esquecer. Aqui é uma lata de leite aberta da minha filha e outras coisas que estão abertas. Aqui tá um pouquinho bagunçado, né, gente? Mas é porque esses pacotes de macarrão, na verdade, eu vou guardar no vidro. O pacote de arroz e de feijão eu já também deixei pra fora porque eles ficam no vidro naquela minha estante de pinos, né? Aí aqui ficaram outras coisas, aqui tem uns pacotinhos que estão abertos. E olha só, eu falei pra vocês que eu só compro algo quando eu vejo que acabou, mas na verdade eu acabei comprando bastante molho de tomate e esqueci que molho de tomate ainda tinha um pouco, ó. Tem quatro desse daqui e eu acabei esquecendo e comprei mais, mas tudo bem, né? O prazo de validade é longo. Enfim. E aí guardei as coisinhas aqui. Aqui tá bem entulhado. Esse móvel, como vocês podem ver, ó, ele é bem fundo. Ele é bem fundo, então ele cabe bastante coisa. Então eu consegui guardar tudo aqui. Deixei separado aqui uma caixinha de chá que eu ganhei. Gente, não repara meu fogão que tá sujo. Eu ganhei essa caixinha no Dia das Mães lá na igreja e ela é um porta-chá, né? Então eu vou pegar aqui depois a caixinha, ó, de chá e aí eu vou abrir e colocar os pacotinhos aqui dentro. Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma ação bonitinha ali na minha mesa. Não sei. Por enquanto eu vou deixar aqui pra eu não esquecer que eu tenho essa coisa pra fazer. Mas como eu tenho outras coisas pra fazer aqui em casa, né, eu vou cuidar das outras coisas primeiro e depois eu faço isso, tá? Tá? Tchau. 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 Vidros e dispensas já abastecidos e eu vou concluir esse vídeo aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.